Os deputados estão analisando a proposta do governo do estado para a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2018 e a comissão de constituição, justiça e redação já começou a receber as emendas parlamentares ao projeto quem tem os detalhes dessa tramitação é a repórter Priscila Almeida O presidente da CCJ destaca uma das prioridades dos deputados ao propor alterações à LDO por meio das emendas está em garantir que o planejamento orçamentário atenda de maneira equilibrada a todas as regiões do estado São emendas que vem de encontro para que todas as regiões sejam atendidas que o recurso não seja colocado em apenas uma região do estado e também uma discussão de colocar recursos mais na saúde, mais na educação, mais aqui, mais ali mas eu entendo que cada deputado representa uma região, cada deputado representa um segmento mas o deputado representa todos os segmentos também então nós vamos trabalhar para que a gente faça realmente justiça e que nenhuma região do estado seja esquecida e que nenhuma região tenha um privilégio maior do que a outra Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, as emendas à LDO serão relatadas pelo deputado Oscar Bezerra Durante a reunião, o parlamentar chamou atenção para a importância dos deputados se atentarem para o prazo de apresentação das emendas É importante que os deputados tenham consciência desses prazos uma vez que nós estamos próximos ao recesso E essa LDO tem por obrigação de ser votada antes do recesso sob pena de não acontecer o recesso, como foi o ano passado Então, como relator, coube a mim pedir para que a CCJ encaminhasse um ofício a todos os parlamentares para trabalhar dentro dos prazos porque precisamos cumprir esse prazo para apreciação da matéria Então, vamos lá Então, vamos lá